Quantos jogadores participavam dos primeiros jogos de futebol na Inglaterra? Você já levou bronca por não saber cantar o hino nacional? Já se chamaram a atenção por não estar atento quando hastearam a bandeira? Então agora é a sua vez de mostrar o que quer dizer amar a pátria! Arraipi! Arraipi! Opa Fox News 2003, 20 países, um só idioma, o futebol! As forças do mal se transformaram e surge um novo grupo de digi escolhidos para lutar contra a nova face do mal! Com novos digi países, novos digi monstros e novos poderes! Dissimão Dissipop em Dissimão 2, que ultimais poderia ser em uma Fork? Os primeiros jogos de futebol eram jogados entre poblados inteiros!